O importante na filosofia é a troca da palavra crença pela palavra saber. Quando nós dizemos, eu creio em Deus, sim, nós cremos em Deus, porque os nossos pais nos ensinou, a própria religião nos ensinou também. Mas quando você sabe que Deus existe, é diferente. Você diz, eu sei que Deus existe, porque você tem comprovação da existência de Deus, da existência da criação. É uma nova maneira de pensar, como eu disse anteriormente. E os tópicos dessa filosofia, nela está a natureza, toda a criação do Criador, do Deus, de Deus maior. Explique para o nosso telespectador, doutor, como é esses laços? Esses laços são realmente de uma importância vital, porque é o laço do homem e o Criador. O homem vai ao Criador através do seu próprio espírito, através do seu mundo metafísico, comprovado pela própria existência. O homem tem duas naturezas. Tem a natureza física, a natureza material, que é essa nossa natureza aqui. E tem uma outra natureza de importância também, fundamental, que é a natureza metafísica, que é a natureza espiritual. Essa natureza é que vai mexer com a psicologia, com a moral, com a espiritualidade das pessoas. A proposta, então, dessa ciência é que as pessoas tenham mais consciência do seu espírito, consciência da natureza, consciência de evolução.